Olá, hoje trago para vocês um vídeo completamente diferente que eu até, para ser franca convosco, já há muito tempo que eu queria trazer aqui para o canal e partilhar convosco. Eu estou aqui de cara limpa para todos vocês, não é? O que é que virá? Eu vou fazer uma make, vocês sabem que eu não sou profissional, mas eu adoro maquilhar, eu adoro fazer muitas aventuras, então eu achei que hoje deveria fazer este vídeo para vocês. Portanto, querem saber quem é que eu vou recriar uma make no YouTube? Estou a falar da Mari Maria, quem é que não gosta dela? Eu acho que todas nós gostamos muito da Mari Maria, eu adoro ela, adoro pela simplicidade, pela youtuber que ela é, pela humildade que ela tem e por ser uma excelente profissional. Portanto, até se tu estiveres a ver este vídeo, Mari, um grande beijinho diretamente de Portugal para aí. Agora, eu vou fazer uma make, vamos ver se eu consigo esta altura, porque como eu disse no início do vídeo, eu não sou profissional, eu vou tentar recriar, não é fácil, mas eu estou aqui de cara limpa, como eu vos disse, e vou tentar fazer como ela vai dizer no vídeo. O vídeo que eu vou tentar recriar, ela pôs como título Como fazer uma pele perfeita com a Rubem Rose. Olhem ela. Espera aí. Ela começa assim, que ela é fantástica. Vou puxar aqui atrás e vem ela. Ah, eu fico toda bem ou mal disposta, quando eu vou ver um vídeo dela, eu fico logo super bem disposta. Então, ela vai fazer um vídeo com produtos da Rubem Rose. Eu não tenho nada da Rubem Rose, eu vou fazer com os produtos que eu tenho aqui em casa. Eu vou, entretanto, apressejar com as minhas sobrancelhas feitas e vamos começar. Então, eu passo a seguir. Então, eu já fiz as minhas sobrancelhas, já se nota uma pequena diferença em relação ao que eu tinha há bocadinho. Agora, eu vou utilizar esta paleta da Revolution. Ela vai utilizar uma paleta da Rubem Rose. Provavelmente, a cor que eu vou usar vai ser esta aqui e vamos ver no que é que vai dar. É uma paletinha maravilhosa, principalmente pra você aplicar na pele. Ok. Está um bocado assustador Eu sei que está Eu tenho que fazer uma coisa que Ela não faz O que eu vou fazer Vou passar o delineado Vou passar este da Essence O batom por cima para fazer um segundo delineado E vou passar também rente aos meus cílios inferiores Colocar os cílios postiços E depois eu vou mostrar o próximo passo Então agora vai ser sempre a acelerar O batom por cima para fazer um segundo delineado O batom por cima para fazer um segundo delineado O batom por cima para fazer um segundo delineado Aplico basicamente toda a pele A pele está roçada Agora a gente tem um tom de amarelo Que a gente tem que utilizar Para neutralizar o tom de amarelo Vou neutralizar o tamanho do batom por cima E naquela vez A minha é pronta Então aplico basicamente no rosto do tom E para dar o acabamento final na nossa pele E vem com a base E agora para finalizar Ela vai colocar a base Eu vou utilizar esta da Rimmel Match Perfection A minha cor é o 303 na True Nude Vou juntar tudo Porque eu ainda não esfumei Se quer o corrector A minha cor é o 303 na True Nude Agora vou fazer o contorno Como ela diz Eu vou utilizar esta paleta De Your Star Paleta Makeup Kit O tom que eu vou usar Vai ser este aqui O castanho de rosto Que é mesmo parte do contorno E enquanto eu vou tentar fazer E vocês vão tentando ver O que ela está a fazer também Vamos tentar fazer os dois ao mesmo tempo Uma coisa difícil O tom ideal para ela Eu aplico assim E depois vou dando acabamento Com o pincel O pincelzinho é muito legal Porque ele dá um acabamento Mais pesado para a sua pele Você pode vir com a esponjinha? Pode Mas eu prefiro o pincel Que ele dá um acabamento Bem pesado para a sua pele Então vamos vir com o contorno Volto com a paletinha E vou fazer o contorno Contorno eu vou fazendo Meio que setinhas Assim para mostrar para vocês O que tem que subir Olha Todo aqui Tem que ficar Tipo puxadinho E a gente vai fazendo assim Gosto muito de contorno Porque ele dá aquela cobertura extra Para a nossa pele Que eu sempre gosto E fica lindo Faço contorno no nariz Testa Tudinho E é muito importante Contorno Contorno realmente Dá outro A para a make Matificar a nossa pele Para matificar É bem simples também Vou vir com essa paletinha Que é uma das minhas favoritas Também que eu mais uso E aplico abaixo dos olhos Com a esponjinha E também aqui no queijo Outra paletinha Bom, ela agora vai matificar Abaixo dos olhos E abaixo do queijo Portanto E também um bocadinho Abaixo do contorno Eu vou utilizar Este Este meu pó compacto Da Avon Que é o que eu tenho E vamos lá então Agora ela diz Que vai utilizar Um iluminador Eu vou também utilizar O meu iluminador De cara Que é este De Essence E vai ser também Um bocadinho aqui No cantinho Interno Dos meus olhos E então também Acima do Do meu ossinho Eu não sei alguns nomes Oh gente Portanto vocês não me julguem Ok? Vamos lá Ela agora está mesmo A make dela O vídeo dela Ela está a passar o batom Portanto O mesmo Que usou Até para Colocar Portanto Na parte Dos olhos Portanto Utilizou como sombra Portanto Que eu também Utilizei Eu primeiro Vou fazer uma coisa Que ela não faz Mas que eu gosto De fazer E que eu vou usar Eu vou usar então Lápis de boca Este é o da Essence Na cor 09 E então O batom Que eu vou usar Foi o mesmo Que eu utilizei Nos meus olhos Que é o da Marca Pudeia Na cor 02 Eu mandei vir Online No site Vova Eu se calhar Eu vou fazer um vídeo A mostrar todos os produtos Que mandei vir No site Vova E se vale realmente Mandar vir Ou não Agora vamos colocar o batom E finalizar este make E finalizar este make E finalizar este make Este é o resultado final Da minha make Inspiração Na grande Maquilhadora Grande Youtuber A Mari Maria Que eu adoro 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 o canal dela Como eu disse no início do vídeo Eu adoro a personalidade dela Eu adoro a atitude dela Eu adoro A humildade Que ela também tem Porque ela também tem Um grande coração Portanto Mais uma vez Mari Maria Se estivesse a ver o meu vídeo Muito obrigada De fundo do coração Porque de facto És uma grande inspiradora Para todos nós Mesmo que não sejamos Maquilhadores Que é o meu caso Eu não sou maquilhadora Profissional Nem por lá caminho Dou o meu jeito Mas eu gostei muito Do resultado Da minha make Não vou dizer que não usava Porque até uso Porque acho que até É uma maquilhagem Super usável E gostei E vocês digam-me aqui Por baixo Dos comentários O que é que vocês acharam Da minha make O que é que vocês acharam Também deste vídeo Se querem que eu traga Também mais de género Destes vídeos Aqui para o canal Vocês não se esqueçam De me dizer tudo aqui por baixo Porque eu fico à vossa espera Dos vossos comentários E por hoje Realmente ficamos por aqui Um grande beijinho E até ao próximo vídeo Tchau